E falando em oportunidades, gente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para cursos profissionalizantes em todo Mato Grosso do Sul, inclusive com vagas disponíveis aqui para Três Lagoas. O Emerson Willian tem mais detalhes para a gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, está com três cursos à distância, com vagas disponíveis para toda a comunidade. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora de ensino à distância, Simone Hirak. Simone, quais cursos são esses? Até quando vão as inscrições e quem pode se inscrever? Bom, nós estamos com três cursos, totalmente EAD, que é o curso de assistente administrativo, operador de computador e vendedor. Esses cursos podem se inscrever qualquer pessoa que tenha o ensino fundamental. São totalmente gratuitos, desde a inscrição a todo o curso. Nós já estamos com as matrículas abertas, elas foram iniciadas na semana passada e vão até o dia 7 de janeiro. O ingresso é por sorteio. Porém, esses três cursos, como eles são totalmente EAD, nós colocamos vagas ilimitadas enquanto a nossa sala EAD suportar. Então, cabe muita gente ali e é uma oportunidade de qualificação para todo mundo. As aulas iniciam-se em fevereiro, na última semana, e os cursos têm duração de três meses. Certo. E tem certificado, né, para quem concluiu o curso. Sim, o curso tem certificação, tem uma certificação de formação complementar. São cursos bem estruturados, que o aluno segue acompanhando o seu próprio ritmo. Existe um tutor que ele está à disposição a todo momento para tirar as dúvidas online. E para quem ainda precisar de acesso ao computador para fazer alguma atividade, aqui no Instituto também a gente cede o espaço para o aluno utilizar o computador e a nossa rede para fazer as atividades do curso. Certo. E qual o turno, né, de... qual o turno que vai ser oferecido a esses cursos? Ah, como eles são auto-instrucionais, o aluno faz no horário que ele quiser. Ele pode fazer de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Existe prazo para as atividades. Os prazos sempre se encerram no domingo, às 23h59. Mas durante a semana ele pode sentar, assistir os vídeos e fazer as atividades no horário que ele preferir. Então, é bem flexível. Tem um tempo, um prazo máximo para concluir o curso? Prazo máximo para a conclusão do curso é quatro meses. Certo. E é uma oportunidade, né, para quem está aí tentando ingressar no mercado de trabalho e busca uma qualificação. A gente tem falado nos nossos noticiários do grupo RCN de comunicação, TVC Agora, RCN Notícias, que tem muitas vagas aí no mercado, mas tem pouca mão de obra qualificada. E esse curso vem auxiliar a comunidade com essa questão, né? Sim, sim. Os cursos são muito bem estruturados e é para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. No operador de computador, por exemplo, você vai aprender a utilizar programas básicos de computação, fazer a manutenção no seu computador, fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva, formatar. No de vendedor, você vai ver questões relacionadas à venda, pós-venda, marketing digital, fluxo de caixa. No assistente administrativo, as questões de documentação, atendimento ao cliente, recepção. Tudo isso está englobado nos nossos cursos. Então, é para prepará-lo para trabalho. Certo. Muito obrigado pelas informações, Simone. Então, todas as informações a respeito dos três cursos que vão ser oferecidos pelo IFMS, você pode encontrar no site rcn67.com.br ou também na central de seleção do Instituto. Eu volto com vocês aos estúdios.